Estamos de volta com o receita do dia. Hoje teremos uma receita de bolo queijadinha de liquidificador. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Anote agora todos os ingredientes para fazer bolo queijadinha de liquidificador, 4 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga, 200 ml de leite de coco, 200 ml de leite integral, 2 xícaras de açúcar, 320 gramas, 1 xícara de farinha de trigo, 140 gramas, 100 gramas de cocô ralado, 1 xícara e 1 quarto, 50 gramas de queijo ralado, meia cura ou parmesão, e uma colher de sopa de fermento em pó químico. Primeiro, separe todos os ingredientes da receita. É importante que os ingredientes estejam em temperatura ambiente para garantir que o bolo asse corretamente. Unte em farinha uma forma média e pré-aqueça o forno a 200 graus. No liquidificador bata primeiro os ovos, a manteiga, o leite integral, o leite de coco e o açúcar por 3 minutos. Adicione a farinha de trigo peneirada para evitar a formação de grumos nesta receita. Em seguida, adicione o queijo ralado e o coco ralado, batendo bem até virar uma massa homogênea. Para esta receita, usei queijo parmesão ralado na hora. Se for possível, experimente utilizar também o coco ralado fresco, seu bolo ficará incrível. Por fim, adicione o fermento em pó químico e misture com o auxílio de uma colher ou uma espátula até incorporar a massa. Despeje a massa da queijadinha na forma reservada e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus para assar até que esteja dourado. Na dúvida, faça o teste do palito. Afunde um palito no centro do bolo e retire. Se o palito sair sem massa crua, significa que o bolo está pronto. Espere esfriar um pouco para desenformar. É normal que o bolo murche um pouco após esfriar pois, como leva pouca farinha de trigo, fica sem estrutura de bolo fofo. A textura é bem cremosa por dentro e crocante por fora. Seu bolo queijadinha de liquidificador está pronto para ser servido na hora do café ou do lanche e sem dúvidas, irá agradar a todos. Esperamos que tenha gostado da receita. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Se você gostou da receita não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.